Fala comigo pessoal, sou Everton Santana e hoje eu vou responder para vocês uma pergunta que tem sido muito frequente para mim receber, que é o seguinte, tem me perguntado se vale a pena ter um gerente no início de uma operação pequena ou para um negócio que é pequeno e tal, se eu recomendo a contratação de um gerente. Então aqui eu vou colocar meu ponto de vista, que é o seguinte, você tem que saber de duas coisas, são dois caminhos que eu vou te dar, se você está montando um negócio muito pequeno ou está começando agora e o recurso é limitado, você fez suas contas lá e sabe que baseado no que você vai ter de receita, você não vai conseguir pagar um salário um pouco maior ali do que o piso, se essa é a sua situação, não precisa contratar esse gerente agora, não é necessário, porque ter uma pessoa mais mais cara, ele vai onerar o seu fluxo de caixa no início da operação, isso vai te atrapalhar, então você vai fazer tudo? Faça tudo, coloca a mão na massa, seja caixa, seja atendente, faça o que tem que ser feito para aquele negócio nascer, pagar as contas e dar certo. Mas você nunca pode esquecer do seguinte, que se você pretende que esse negócio cresça, se você quer que o seu negócio prospere e que você possa montar mais de um negócio ou comprar um outro negócio ou então até vender esse negócio, você tem que saber que esse negócio não pode depender de você, dono lá dentro. Por quê? Imagina alguém de fora querendo comprar o seu negócio, você já não quer mais trabalhar nele e você fala, olha eu tenho uma renda legal lá, eu deixa mil reais, dois mil reais de lucro, enfim, algum valor que seja significativo. A pessoa que quer comprar vai falar, mas para eu ganhar eu vou ter que trabalhar que nem você todos os dias, eu vou ter que abrir e fechar, então o negócio perde valor. Agora, a partir do momento que aquele negócio funciona com a presença de alguém ali que não seja você, ele tem um valor maior, então depende de como você enxerga a sua vida de empreendedor, porque eu falo, a vida de empreendedor é quase que um estilo de vida, empreendedor é um sacrifício tremendo, é muito desgaste. Enquanto o funcionário vai para casa, ele fez o expediente dele ali de oito horas e tal, ele volta para casa, ele vai dormir, ele vai ficar com a família, ele vai descansar, ele não vai nem lembrar daquela empresa durante aquele descanso dele. Se você é dono do seu negócio, você sabe o que eu estou falando, se você vai montar, saiba disso, que a sua vida vai ser chegar em casa e pensar no negócio, pensar nos clientes, nos funcionários, nos fornecedores, nos concorrentes, como melhorar, como crescer, como vender, como lucrar, é tanta coisa que assim, para que isso valha a pena, no meu ponto de vista, esse negócio precisa, essa estrutura precisa comportar ali no futuro, não no início necessariamente, mas no segundo passo ali, no segundo ano do negócio, precisa comportar ter uma pessoa que seja responsável e que substitua você quando for preciso. Ah, eu vou sair porque eu vou visitar meus concorrentes, tem alguém ali que eu sei que vai atender cliente, vai receber fornecedor, vai cobrar direitinho, vai fazer a minha parte ali, porque a hora que eu quiser vender, tem uma pessoa que sabe fazer aquele trabalho bem feito. Então pessoal, são dois caminhos, empreenda, pense nessa pessoa num segundo ponto do seu negócio, não no start ali, no ponto inicial, porque vai ser essencial para você crescer, desenvolver esse modelo de negócio, comprar outros ou montar outros negócios. Então, essa é a minha opinião. Até a próxima pessoal. Obrigado.